Tentei procurar uma maneira de fazer preferência Tentei sair do meio onde eu tava E quando eu chorava, não pensava O que eu poderia fazer, até pronto não me entenderia E quando eu chorava, não pensava O que eu queria pra mim, só era sempre feliz E aí, fui tentar outra vez E aí, fui tentar outra vez Mas ninguém me deu Já se nem importas foram a ver, tanto pra mim Mas ninguém me deu Mais uma só E aí, fui tentar outra vez E aí, não, 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 fui tentar outra vez Então, valeu E aí, fui tentar outra vez E aí, fui tentar outra vez